A CIDADE NO BRASIL Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao TAC 730. A Fundação Catarinense de Cultura traz todas as terças-feiras espetáculos de música, dança e teatro aqui no palco mais tradicional de Florianópolis. Todos os eventos são filmados e fotografados, preservando assim a memória da cultura catarinense. Amanhã haverá o Festival de Acordeon no SIC 830 Grandes Encontros, reunindo seis dos maiores acordeonistas do Brasil. Amanhã, no SIC 830 Grandes Encontros. Hoje é a comemoração de 15 anos da Associação Italo-Brasileira, Associação Coral Italo-Brasileira de Florianópolis, com o espetáculo Um Canto de Amor à Vida. Para dar início, eu convido ao palco o jovem Augusto. Palmas para ele! Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos a esta noite festiva, artística e cultural. É de braços abertos que a Associação Coral Italo-Brasileira de Florianópolis recebe a todos. A apresentação de hoje será dividida em três blocos. Inicialmente, canções italianas, seguidas por um repertório brasileiro, e então, novamente, músicas italianas para o fechamento. O concerto, um canto de amor à vida, deste ano, comemora os 15 anos da Fundação da Associação Coral Italo-Brasileira. Queremos agradecer a presença de todos os coralistas e também os ex-coralistas que contribuíram na construção dessa bela história. Então, apertem os cintos, desliguem o celular, que o show já vai começar. Obrigado. Obrigado. Muito boa noite. Prazer enorme em recebê-los e dizer-lhes com muito orgulho que essa figurinha maravilhosa que aqui está, o Augusto, é o nosso muito amado netinho. Muito obrigada. Hoje é o nosso dia dos avós, né, querido? Ele representa todos os nossos netinhos e netinhas. É muito tocante nós podermos estar reunidos com vocês nesta noite. O significado dela são 15 anos de caminhada. Quem somos nós? A Associação Coral Italo-Brasileira é um coral amador e se mantém pelo próprio trabalho, pela contribuição financeira dos coralistas, dos eventos que promovemos, inclusive o dinheirinho que entra hoje, tá? E com certeza, gente, é um prazer enorme nós podermos compartilhar essa data com vocês. Nós somos 40 participantes. A fundação do nosso coral se deu em 6 de junho de 2001, na Casa de Itália, aqui na Praça 15, no Círculo Ítalo-Brasileiro, que tem tido uma presença marcante nesse estado, na manutenção da tradição cultural. Tem uma diretoria eleita de dois em dois anos, a presidente é a nossa querida amiga e coralista, Maria Conceição Feltrin. Nós temos como preparadora vocal uma pessoa espetacular, que é a Kalinka Damiani, acredito que seja conhecida de boa parte do público. E nesse espetáculo, em particular, nós contamos com a participação no teclado de uma figura também maravilhosa, que é o William Franklin Ritter. E para uma boa parte do público, vocês já sabem que quem nos rege é o nosso muito querido Fabiano Zoldan. Neste primeiro bloco, nós apresentaremos a vocês três músicas. Volari, letra e música de Domênico Madugno e Franco Migliassi. E teremos como solistas Kalinka Damiani e outra voz lindíssima, Ricardo de Castro. A segunda música será Nonoletá. Quem, na faixa dos 60, não sonha com Nonoletá, né, gente? Com a Diglioga 50. E a terceira música, Zapensiero, de Giuseppe Verdi, que é um verdadeiro... É um verdadeiro... É uma verdadeira ode, né? A questão da presença italiana. Com vocês, a Associação Coral Ítalo-Brasileira. Muito obrigada. Aplausos A Associação Coral Ítalo-Brasileira 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 Por um improviso venido, na venta o rapido, e cominciamo a volar em um céu infinito. Volare, cantare, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Aplausos 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 A PENCIERO SU MADRI LORADE 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 TÉCNICA A PENCIERO SU MADRI LORADE 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 E a PENCIERO SU MADRI LORADE A PENCIERO SU MADRI LORADE 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 Creio em Ti porque me deste o brilho e a dor Me deste amor, o Teu amor Creio em Ti, creio em Ti Se a paz sume em nós, Seu branco o véu descer Eu creio em Ti Se a tempestade a terra abalar Eu creio em Ti Cada vez que neste mundo eu escutar Alguém cantar, alguém chorar Direi então, creio em Ti Se a paz sume em nós, Seu branco o véu descer Eu creio em Ti Se a tempestade a terra abalar Eu creio em Ti Cada vez que neste mundo eu escutar Alguém cantar, alguém chorar Alguém cantar, alguém chorar Direi então, creio em Ti Direi em Ti Direi em Ti Direi em Ti Vem, 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 vem do mar Vem, vem, vem do mar Orda a noite de um azul no escuro, um homem, estrela e o ar. Orda a noite de um azul no escuro, um homem, estrela e o ar. Vem saltar e a praia da ceira, essa praia de uma praia. Vem e tal, façam pedra em nós, e a concessão pra sonhar. O morro da cruz, meu prazer, o morro da cruz, meu prazer, o morro da cruz. Orda a noite de um azul no escuro, um homem, estrela e o ar. Orda a noite de um azul no escuro, um homem, estrela e o ar. Vem saltar e a praia da ceira, essa praia de uma praia. Vem e tal, façam pedra em nós, e a concessão pra sonhar. Vem e tal, façam pedra em nós, e a concessão pra sonhar. Vem também o meu coração, e a voz do meu violão. Vem e tal, façam pedra em nós, e a concessão pra sonhar. Vem e tal, façam pedra em nós, e a concessão pra sonhar. A verdade é isso, que eu estou escutando. É? É bom. É muito bom. Música Fechada no teu olhar, meu peito a pé, parece sábio mesmo. Alvaro, indirá o álvaro, não tem mais onde curar. Lidando levar, fechada no teu olhar, meu peito a pé, parece sábio mesmo. Alvaro, indirá o álvaro, não tem mais onde curar. Eu vou olhar, mata mais, que é problema de carabina, de bebê de estremilina, de peixeira de baiano. Eu vou olhar, mata mais, que é problema de outra, não pode, mata mais, que é problema de remorque. Música 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 Muito bem, essa foi a Sueli, a nossa soprano, e ela disse que vai ficar agora com o uniforme assim até o final, né? Música 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 E vamos cantar, e vamos cantar, e vamos cantar essa música do Daniel Lucena, Grupo Expresso, Manhãs do Sul do Mundo, quem sabe? Música 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 de cereais pode ser um sonho novo mas eu vou achar em algum lugar desta federação alguma substância estranha que substituir um novo coração que mata essa vontade de voltar de voltar pode ser um sonho novo mas eu vou achar em algum lugar desta federação alguma substância estranha que substituir o valor do coração que mata essa vontade de voltar de voltar quantas vezes nós já viajamos e ficamos com vontade de retornar seja para Florianópolis para o Planalto para o Oeste para o Norte para o Sul Santa Catarina todos já quem não conhecia agora acabou conhecendo a música vamos ficar em pé para cantar ela mais uma vez vou fugir vou fugir vou fugir desta metrópole a libertação e seguirá o caminho que me leva ao sul e nas manhãs nas manhãs nas manhãs no sul do mundo pelos campos e estará seguindo semear meu canto e canto de cereais pode ser um sonho novo mas eu vou achar em algum lugar em alguma substância estranha alguma substância estranha que subscimula nós do coração e mate essa vontade de voltar de voltar para terminar pode ser um sonho longo mas eu vou achar em algum lugar desde a federação alguma substância estranha que substitua todo o coração e mate essa vontade de voltar de voltar de voltar muito bem agora é o coral e aplauda vocês bem é pois essa emoção vem mais em você quando nós fizemos dez anos fizemos também um concerto e fizemos algumas homenagens muito especiais que as faremos nesses 15 anos vamos naquela época nós instituímos há cinco anos o troféu Nambor Bordin eu vou respirar fundo eu vou respirar fundo foi uma decisão unânime gente de fazer uma homenagem a um coralista exemplar feliz decisão a nós o senhor Nambor recebeu na primeira edição o troféu Nambor Bordin de surpresa porque nós entendemos que a figura dele é uma marca registrada para todos sempre na nossa pele enquanto a associação coral então brasileira existir exemplar exemplar sobre todos os aspectos como coralista como ser humano como esposo como pai como avô temos certeza ele foi o nosso primeiro presidente foi o autor do hino do nosso coral e por isso por toda a história que ele representa para nós nós decidimos continuar com o troféu Nambor Bordin agora segunda edição algumas pessoas serão homenageadas neste momento espero que vocês tenham paciência e entender que é um balanço de vida nós temos então nesses últimos cinco anos dos dez aos quinze três pessoas maravilhosas do nosso coral que deixaram de cantar conosco foram cantar junto ao Pai Celestial ausentes fisicamente continuam vivendo em nós através do canto do amor ao canto do amor à vida a Aquilina será sempre lembrada pela opinião contundente quem a conheceu sabe disso e o coração gigante o Denis pelo canto dos pássaros que ele tinha adverso na sua casa um seu assovio que ele fazia de vez em quando para nós nas músicas nas apresentações e também o permanente desejo de viajar com o coral o seu Nambor também partiu gente agora em fevereiro e ele também será sempre lembrado pela busca incansável da perfeição no canto ele conhecia muita música e também pelo timbre vocal inigualável daquele baixo que hoje canta no céu junto com a Aquilina e o Denis nós vamos neste momento então chamar a representante da família Bordin a Lourdes esposa do seu Nambor por favor Lourdes gostaríamos que tu viesse aqui conosco se alguém puder auxiliar na escada porque é um pouquinho é complicado essa escada filha diz querida faz favor ajuda então lá do outro lado também né por favor Lourdes chamamos também o representante da família Amorim que está aqui no palco conosco é a Olívia a esposa do Denis por favor Olívia e chamamos e chamamos apresentando a família Tais o seu Osvaldo o esposo da Aquilina aqui seu Osvaldo é muito bem-vindo é se o Osvaldo já cantou conosco mas a voz dele desde que a Aquilina partiu não voltou como gostaríamos convidamos convidamos então três coralistas para fazer a entrega dos troféus Namor Bordim Vidal que por problemas de saúde da família não tem conseguido estar conosco mas está presente para a entrega a Lourdes chamamos para fazer a entrega para a Olívia a Rosa nossa coralista e chamamos para fazer a entrega ao seu Osvaldo a Sinilha são três pessoas que representam vínculo afetivo com os três que hoje cantam no céu bem, querido por favor por favor o Vidal Aplausos E a Rosa entrega para o Lívia. Muito obrigada a vocês, queridos. Continuem firmes e fortes. Essa é a trajetória de nós que aqui estamos e aqui ficamos. Obrigada, Lourdes. Obrigada, Olivia. Obrigada, seu Oswaldo. Dando continuidade, gente, faremos também uma entrega muito especial. Hoje nós ensaiamos o auditório da Escola de Educação Básica, professor Henrique Sodique, aqui nesse sério Júnior. Local onde eu trabalhei por 24 anos da minha vida, nas salas de aula daquela escola amada. Como forma de agradecer a todos que nos acolheram ao longo destes 15 anos, nós chamamos... A filha vai continuar no poço ali. Para receber a homenagem, chamamos a ex-diretora, Maria Cristina de Mello Torres. Cristina. Ali está a Cristina. E chamamos o Agnaldo Maragno do Amaral, que é o atual diretor da escola. Para receberem os dois, merecidamente, a homenagem em nome da Escola de Educação Básica, professor Henrique Sodique. Agnaldo está? Não, um beijo. Quem vai fazer a entrega do troféu para a Cristina, gente, é uma figurinha muito especial. Foi aluna da escola, Beatriz, que é a primeira secretária do coral, e coralista, então, ex-aluna da escola. Foi minha aluna também, tá? Obrigada, Cristina. Conceição. Boa noite a todos. Também faz parte da nossa história que cada ex-presidente receba uma homenagem. Nestes cinco anos, tivemos duas presidentes. Catarina Sesconeto, que recebeu o troféu na primeira edição. E a Ana Kine, que receberá do seu neto, neste momento, Cadê o Augusto? Cadê o Augusto? A A Ana. Ciência e a Ana Kine, que receberá do seu neto, na segunda edição. A Ana Kine, que receberá do seu neto. A Ana Kine. A Ana Kine, que receberá do seu neto, na segunda edição. A Ana Kine. A Ana Kine. A Ana Kine. Que lindo, né? Maravilhoso. Ana, agora assumiu o seu posto. Dando continuidade, então, nós temos... É uma breve homenagem também muito significativa para nós. Nós temos uma figura ímpar nessa nossa história, gente, que caminha conosco há oito anos. É o nosso regente Fabiano. Maravilhoso, lindo por dentro e por fora. Não adianta ser bonito só por fora, né, gente? Fabiano é aquela preciosidade que nós achamos do caminho, do coral, e que vai receber hoje também uma homenagem muito especial. A Conceição é que vai fazer a entrega, Fabiano. Ele detesta esse tipo de coisa, tá? E por fim, concluindo, solicitamos que Conceição e Calinca, Conceição, que é a nossa presidente, e a Calinca, que é a nossa preparadora vocal, recebam um mimo do coral, tá? E vocês, Calinca, por favor. Quem vai fazer a entrega? A Lúcia e a Maria Helena. Obrigada. Por fim, agora nós vamos ter a apresentação do terceiro bloco, em seguida, os agradecimentos da presidente. Nesse terceiro bloco, nós vamos cantar Let Rain, do John Bob Jovi, que terá como solista o Reni Skyini. A música seguinte terá o Solemio, que é a letra de Giovanni Capurro, música de Eduardo de Capua e Mazuki. Solistas serão Lindaura, Petri, Miriam Cardoso e Reni Skyini. E por fim, Irmundo, de Tim Fontana, com arranjo de Cid Jane. Solistas teremos Calinca Damiani e Ricardo de Castro. Encerrando já a minha fala, agradecer as falhas, porque não sou profissional da área, e solicitar que as pessoas que tenham algum vínculo com o coral, que tenham tido algum vínculo com o coral, ex-preparadores vocais, ex-presidentes ou ex-coralistas, o Gutinho, que permaneçam aqui para que a gente possa fazer uma foto com vocês no final, tá? Muito obrigada, então, para as nossas três músicas, e em seguida a Conceição para os agradecimentos. Amém. 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 Eu tinha o sonho de que haveria um dia depois de muitos dias de luz e de paz. Muitas noites de amor, de perdão e de luta. Talvez era apenas um sonho, mas poderia ser realidade. Muitas noites são as vidas, mas você tem que deixar as flores de luz. Você não sabe? Muitas noites de amor, de perdão e de glória. Muitas noites de amor, de perdão e de glória. Muitas noites de amor, de perdão e de glória. Muitas noites de amor, de perdão e de glória. Muitas noites de amor, de perdão e de glória. our sins to make tomorrow grow. Fakir Piova Fakir Injeno Milav Injeno Injeno Fakir Piova Eskala Pache Injeno 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ao longo desta caminhada, quanto na realização deste espetáculo. O nosso agradecimento à Fundação Catarinense de Cultura, na pessoa de Ivan Carlos Chimite Filho, gerente do projeto, Emanuel de Souza Pereira, portador executivo do projeto, e a todos os funcionários desta casa que nos receberam com tanto carinho. Aos nossos homenageados de hoje, aos ex-presidentes, aos ex-regerentes que estão aqui, os ex-preparadores vocais e os ex-oralistas, também ao Círculo Brasileiro, pedra fundamental do nosso coral, as participações especiales de Calinca Damiani, Ricardo Castro, William Frank Ritter, Augusto Aquini Trancoso dos Santos, e às Pratas da Casa, que são os nossos coralistas, Remy, Lindaura, Miriam e Sueli. Ao Marques, que prontamente e gentil, criou o convite gratuitamente. A diretoria também do coral e a comissão artística, que tantos se empenharam para sair desse belo espetáculo. Aos queridos Fabiano e Calinca, nossos amigos, e a todos os coralistas, eu só posso dizer o amor ao canto, amor à vida. É o que temos a oferecer a todos. Por fim, os nossos agradecimentos muito carinhoso a todos vocês que vieram nos prestigiar. Esperamos que o nosso concerto tenha tocado seus corações, como também tocou o nosso. Até o próximo. O nosso muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado. Obrigado.